Por mais que te fuja um pouquinho da recomendação da ração, começa a dar um pouquinho a mais todas as rações, a todas as porções, pra vocês poderem fracionar mais essa brincadeira. Você vê que a alimentação dela, ela deve comer um tanto assim, com isso aqui de altura, certo? É meio que um hamburgão, não é? O tanto que ela come. Então, uma coisa que vocês poderiam dar um pouco mais, mas fracionar mais pra vocês poderem treinar um pouco mais disso, tá? De afastar ela em uma porção. Isso, de trava um pouquinho, acalma, come uma porçãozinha, um hamburguinho, outro hamburguinho, outro hamburguinho, acabou a sua alimentação. E o melhor pra fazer isso é a gente ir afastando ela ou é eu ir colocando de pouquinho a porção? Os dois. Tá bom. Não, não, não. Então, você vai afastar e ir colocando um pouquinho de porção. Tá bom. Mas isso dentro do pote, ou põe tudo dentro do pote, tira do pote e dá pra ela. Ou tudo da manhã. Então, deixa um tanto fora, vocês vão nutrindo o pote de pouquinho com a porção, tá? Por quê? A ideia que eu quero ver, que eu quero que ela tenha é que assim, ela vai ver a comida no pote, ela vai ver a comida acabar. Isso que causa a ansiedade também, né? Isso causa a ansiedade também. Então, é importante ela perceber o quê? Ela foi lá, comeu, acabou. Mas tem mais comida na casa. Relaxa. De fome você não morre. Entendeu? E essa ideia vai... Tem uma coisa que é muito legal, até pra passar pro pessoal de casa, que é o seguinte. No criador, grande parte dos criadores, na hora de formulecer a ração para os filhotes, porque eles ficam lá até o momento que ele tá mamando e comendo ração ainda, a grande maioria não espera a desmama total, que seria ali por volta dos quatro meses, mas imagina, vocês estariam sem ela até hoje. Então, a desmama total vai até lá ser os quatro meses, pra algumas raças. Que é aquela hora que a fêmea já tá atacando os filhotes. Sai de perto de mim. Pra que daqui dois meses, quando os filhotes matam, seis meses, acaba o elo de mãe e filho. Não sei se vocês já viram isso aí também. Na natureza, com seis meses, mais ou menos, os cães já não se comportam mais com, ah, você é meu irmão, eu sou seu irmão. De ninhada, você é minha mãe, você é meu pai, de nascença. Não, nós todos fazemos par de nome na família e pronto, acabou, tá? Até porque isso pra questão de sobrevivência é muito mais importante, né? Imagina se a mamãe falasse assim, ah, esses aqui são meus filhinhos, ninguém vai lá neles. Eles ficam aí primeiro. Vocês não caçam. Exatamente, vocês não precisam, deixa que a mamãe faça. Imagina, ia ser infernal, né? 15 anos. Então, todo mundo se vira, todo mundo mantém a família inteira, a matilha inteira, bem. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma baciona, um potão, calculam quantos filhotes tem na ninhada, quantos filhotes tem lá no caninho naquele momento. Precisa comer esse tanto aqui. Pum. É, tu lá é louco, hein? E aí, o que acontece? O que acontece nesse momento? Alguns comem menos, comem mais. É, mas parece... Vocês que lutam, né? É aquela cena do Tropa de Elite, né? É. Vamos colocar aqui, quem comer... Não é? Quem comer mais, comeu mais, quem comer menos, comeu menos. E, bora. Sempre vão ter os cachorrinhos que vão ter um pouco mais. Porque, assim, sempre nasce um mais power. Poderia dizer que é um pouco mais alfa. E os outros um pouco mais ômega, né? Mais submissos. Então, sempre vão ter os que são mais powerzão, que vão comer mais. E os outros que vão na beiradinha. Então, lá, lá, peguei, peguei, peguei. E sempre vão ter os que têm medo até de chegar nesse bolo todo. A grande maioria dos cachorros que apresentam esse tipo de comportamento hoje, são os que lá atrás quase não comiam. Viam a cena... Viam. O pessoal já dizia, né? Então, ela deve ser a mais powerzona. Não, muito pelo contrário. Os powerzões, os powerzões, chegam aí em casa e falam assim, ah, agora tá de boa. Se antes eu tinha que mostrar que eu era um powerzão pra comer isso, era mó chato. Agora que sou só eu, tá de boa, tá de boa. Mas o pequenino que assistiu toda essa cena, vulcãozinho de cachorro, ele foi aprendendo assim, mano, eu preciso ser assim. Por mais que tenha um potão de comida na minha frente, eu preciso ser assim. É o nosso em casa, é essa? Então, só? Inseguro. Não, ele é muito medroso. Muito medroso. Muito medroso. Muito medroso. Então, tem muita coisa conectada, tá? Tem uma outra coisa também que é importante, que seria uma dica extra, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você precisa ter um acompanhamento de um doutor bem, sabendo fazer o negócio, e também sempre consultando veterinários, né? E sempre também consultando o pessoal das rações, que é o quê? Deixar a comida à vontade. Eu sou contra deixar a comida à vontade por deixar. Tem que ter regra, tem que ter medida. Mas quando o cachorro tem muito esse medo de acabar a comida, o fato de você deixar um potão de comida na frente dele, podendo moderar, facilita. Ele vai olhar para o doutor e falar assim, mano, não vai acabar a comida. Eles não têm noção de saciedade, por isso que é importante estar sempre acompanhando, e sempre com o respaldo do veterinário, e o respaldo pessoal da ração também, tá? Porque assim, se você deixar lá um potão de comida, e for embora, o cachorro vai comer um potão de comida e vai morrer. Entendeu? Já ouviram a expressão comer até morrer? O cachorro é isso. O cachorro é isso. Você vê vários fatos assim, tipo, o cachorro abriu uma portinha, unificava o saco de ração, rasgou o fundo do saco de ração, comeu o saco de ração inteiro, quando o dono chegou, ficou super emocionado, parada cardíaca, tchau. O cachorro com bucho desse tamanho, principalmente filhote. Você já deve ter ouvido bastante disso também. Certo? É o amor de Deus, gente. É. Só que, na hora de um treino, ajuda. você pensa assim, você coloca lá um montão de comida. Então, muita atenção, pessoal de casa. Coloca um potão de comida cheio. Você vai deixar o cachorro comer, ele vai ter uma, você vai sentir uma certa tranquilidade dele em comer. Lógico que nas primeiras vezes não, vai ser um chocão ainda. Então, quando você perceber que chegou mais ou menos a quantidade que ele deveria ter comido ali mesmo, boto o foco, guarda o potão de comida, e já é. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.